o voto não, e eu queria dizer aqui que tem razão o presidente dessa casa ao dizer que esse congresso teve um papel importantíssimo no enfrentamento dessa crise sanitária. Foi graças ao congresso que se disponibilizou recursos aos estados e municípios, foi graças ao congresso que se disponibilizou recursos às empresas, particularmente às micro e pequenas, foi graças ao congresso que se garantiu o auxílio emergencial de 600 reais. O governo mentiu para a sociedade brasileira que não se trata de reajuste, até porque este dispositivo, esse artigo, está muito claro, é apenas a excepcionalidade de quem está na frente do apoio à população no enfrentamento ao Covid. O que nós votamos enquanto Câmara? Nós votamos que os profissionais da segurança pública que estão na linha de frente da saúde e da educação, e é para estes profissionais que nós estamos dizendo aqui neste momento que o governo já disse não, que o Senado disse sim, e que a gente espera que a Câmara diga sim também, derrubar o veto para que essas pessoas tenham garantia da carreira. Nós realmente não estamos falando em aumento salarial. O PT orienta a derrubada do veto, tanto este quanto também o veto 17. Eu acho muito estranho que deputados que às vezes representam o grande empresariado brasileiro venham desta tribuna solicitar sacrifício para a professora, sacrifício para o policial, sacrifício para o médico, sacrifício para aquele que está à frente do combate à pandemia. O nosso voto é um voto não a este veto, porque este veto é de uma crueldade e de uma inverdade do tamanho do oceano. Por isso o nosso voto é não, senhor presidente.